A história da humanidade é repleta de símbolos. É através da representação simbólica que nos apropriamos do mundo. A marca Scania sempre foi símbolo de soluções para o transporte de cargas. Em seus 56 anos de Brasil, sempre evoluiu combinando pessoas, veículos e serviços para trazer os melhores resultados aos negócios do transportador. Essa combinação gerou grandes símbolos, representações da nossa evolução. Agora é hora de falar de serviços. Fábio, serviços para vocês tem um nome diferente? Não é que tem um nome diferente, tem um objetivo diferente. Quando a gente fala de serviços no mercado tradicional, o pessoal quer se referir a ter peça no concessionário e ter mecânico no concessionário. Nosso conceito de serviço vai muito além disso. Eu quero entender as necessidades do cliente e quero propor soluções para as necessidades do cliente. Então isso é serviço para nós. O que a gente observou na FENATRAN, a venda de serviços de soluções. Vocês têm trabalhado muito com os programas de manutenção. Como é que estão esses programas? Exatamente. Hoje os programas de manutenção, nós fizemos um trabalho muito forte com eles. Nós estivemos muito no mercado, falamos muito com os clientes para entender a necessidade dos clientes. E como devolutiva desse trabalho que a gente fez para entender a necessidade do cliente, nós criamos quatro modelos de contrato de manutenção, de programa de manutenção. Um que é o premium, onde toda a manutenção está incluída, manutenção preventiva, manutenção corretiva, a mão de obra, as peças. Nós criamos outro programa que é o trem de força, onde você tem toda a manutenção preventiva mais a corretiva para o trem de força. O trem de força é motor, caixa e diferencial. Nós temos o standard, que é um produto muito popular para nós, vende muito, que é só a manutenção preventiva. E temos o compacto, que é a manutenção preventiva, porém para veículos com mais quilometragem. E nós detectamos nessa grade de programas de manutenção, e outra vez falando com os nossos clientes, que existiu uma lacuna nessa grade de produtos. E agora, para esse ano, nós vamos lançar o Scania+, que vai fechar essa lacuna. Em curtas palavras, o Scania+, é toda a manutenção preventiva, mas toda a mão de obra necessária para a manutenção corretiva, tudo isso empacotado num preço fixo por quilômetro. Perfeito. Uma solução interessante que a Scania oferece para os caminhões, que poderia até mesmo chegar logo, logo no carro, é a manutenção flexível. Essa manutenção leva o caminhão na primeira revisão e vocês fazem uma programação da manutenção? Exatamente. Como eu falei anteriormente, isso para mim é quase que um sonho que se torna realidade. Eu não achei que a tecnologia fosse avançar tão rápido para nós chegarmos à manutenção flexível. Porque até então, não importa qual era o implemento do seu caminhão, não importava qual era a rota que o seu caminhão estava fazendo, não importava qual a exigência que o seu caminhão estava sofrendo, o programa de manutenção era o mesmo. Olha, troque o seu óleo a cada 25, 20, 30 mil quilômetros, independente de qualquer outra coisa. Hoje, o que acontece? Você compra o caminhão, aos 20 mil quilômetros você leva o seu caminhão ao concessionário, nós vamos extrair os dados do computador do caminhão, e base a esses dados que tomam em conta inúmeras informações, nós vamos poder dizer, olha, em função das condições de operação do seu veículo, você pode estender o intervalo de manutenção do seu veículo, ou então você tem que reduzir o intervalo de manutenção do seu veículo. Mesmo quando você tenha que diminuir o intervalo de manutenção do seu veículo, existe uma vantagem nisso. Se o sistema está pedindo para você diminuir, significa que se você não fizer, você vai ter um desgaste prematuro dos seus componentes. Então, esse programa, seja diminuindo, seja aumentando o intervalo de manutenção, o que ele visa é gerar um melhor custo operacional para o operador de transporte. Perfeito. Então, vamos falar de mecânico online, vamos falar ainda mais de manutenção. Vocês estão oferecendo como alternativa o óleo sintético, uma opção óleo mineral. Mas o óleo sintético é mais caro. Onde é que está realmente o benefício aí para o caminhão? O benefício está no seguinte, você vai dobrar, ou às vezes até mais do que dobrar, o intervalo de manutenção. Então, imagina assim uma condição genérica. Se hoje você tem que parar o seu veículo no concessionário por seis vezes, com o óleo sintético, provavelmente você vai ter que parar três. Isso significa que você está ganhando mais disponibilidade do seu veículo. E outra, o óleo sintético é mais caro, porém, como ele é trocado no intervalo mais longo de manutenção, se você fizer as contas, você vai ver que você vai estar economizando ao rededor de 25% no seu custo de manutenção. Perfeito. Na apresentação de vocês, também chamou a atenção uma consultoria de desempenho. Uma maneira aí de otimizar até mesmo o motorista. Como é que é feito esse trabalho? Essa consultoria de desempenho, ela está atrelada aos nossos programas de manutenção. E outra vez, o objetivo qual é? Entregar uma solução para o cliente. Por isso, ela vai ligada ao programa de manutenção. Então, no programa de manutenção, sempre quando o veículo que tiver que parar para fazer uma manutenção M, ou então uma manutenção L, lembrando que a manutenção M é a manutenção média, e a manutenção L é a manutenção longa, mais completa. Além do checklist, além de ter todos os itens revisados, a troca de óleo, a troca de filtros, além de tudo isso, o cliente, seja ele o dono do caminhão, seja ele o motorista, ele vai receber um relatório que nós vamos tirar do computador, da unidade dele, um relatório onde ele vai poder ver oportunidades de melhoria na condução do veículo. Que geralmente, o que vai impactar? Melhor consumo de combustível, maior disponibilidade do veículo e menor desgaste de componentes. Você já adiantou algumas novidades que a Scania prepara aí na área de serviços para esse ano, 2014. Temos mais algumas? A gente tem mais algumas, nós vamos expandir o nosso portfólio, por exemplo, falando em sistema de troca, nós estamos agora no mês de março lançando dois itens novos, que é o motor de partida e o alternador. São dois itens novos que até então nós não tínhamos. E tem algumas outras novidades que no momento correto nós vamos revelar para a imprensa, vai ter muita novidade aí para a Scania durante esse ano. Scania durante esse ano.